Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 13 a 23 Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu tu és o Messias, o filho do Deus vivo respondendo Jesus lhe disse feliz és tu Simão, filho de Jonas porque não foi um ser humano que te revelou isso mas o meu Pai que está no céu por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la eu te darei as chaves do reino dos céus tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor que isso nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse vai para longe Satanás tu és para mim uma pedra de tropeço porque não pensas as coisas de Deus mas sim as coisas dos homens e vós quem dizeis que eu sou esta pergunta continua a ressoar uma geração após a outra no dia de hoje temos diante dos nossos olhos um santo de grande significado para a igreja São João Maria Vianney o cura d'Ars o paroco de Ars da sua forma na sua cultura no jeito do seu tempo ele respondeu de uma forma decisiva e decidida a esta pergunta mas afinal de contas para ti quem sou eu? São João Maria Vianney respondeu tornou-se um modelo de paroco tornou-se o protetor dos sacerdotes hoje nós celebramos o dia do padre o dia do paroco e nós queremos agradecer pelos nossos sacerdotes que respondem a esta pergunta e ao respondê-la recebem da parte de Jesus uma missão do jeito que aconteceu com Pedro cada um recebe uma tarefa uma missão própria cada um deve fazer de alguma forma com os carismas que eles são próprios com o estilo e com aquilo que é adequado a cada tempo mas todos recebem esta responsabilidade da evangelização são homens com os limites como aqueles que Pedro manifestou quando Jesus anuncia que devia ser morto e Pedro reage fortemente porque com o tempo ele teve que aprender que o caminho de seguimento de Jesus passava também pela cruz como passou o próprio Pedro por esta estrada por esta etapa da cruz queremos agradecer a Deus com imensa confiança e rezar no dia de hoje especialmente pelos nossos sacerdotes para que respondam pessoalmente a esta pergunta e deem testemunho de suas convicções do seguimento de Jesus para ajudar-nos a caminhar na mesma estrada é palavra de vida eterna em porto a caminhar no dia a caminhar no dia e deem testemunho que Deus abençoe em porto a caminhar no dia